Bom dia, como está seu coração? Tudo em paz? Já orou? Já leu a palavra hoje? Já agradeceu a Deus? As misericórdias renovadas todas as manhãs? Interessante, né? Todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam. Deus é bom. Estava aqui meditando em 1 Coríntios 13, olha que interessante. Sendo assim, permanece até o momento estes três, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13 é interessante, tirado do contexto como é feito em muitos casamentos. Enfim, é como se fosse uma exaltação do amor, que é lido em muitas cerimônias de união matrimonial. Mas é meio complicado separar do contexto, porque 1 Coríntios tem uma conotação muito forte em relação à pureza sexual devido à imoralidade de Corinto. E também igrejas problemáticas. Todo mundo que lê 1 Coríntios, você vai fazer uma exposição da carta inteira. Tem esses temas que a pessoa se depara na carta. Mas por que aqui 1 Coríntios 13 tem, digamos, essa declaração de amor ao que é, digamos assim, o amor verdadeiro? Eu acho interessante quando alguém considera o contexto, sabe? Será 1 Coríntios 13 um antídoto contra um antídoto, um remédio, uma vacina contra a imoralidade, contra o pecado? Pode ser. Algo interessante é que todas as vezes que eu me relacionava com alguém durante toda a minha vida, eu me deparava com 1 Coríntios 13, porque eu queria amar aquela pessoa e eu queria amar aquela pessoa sem fazê-la pecar. E todas as vezes que eu leia as escrituras, eu me deparava com 1 Coríntios 13. E questionava o meu amor e via que muitas das vezes não era um amor coisa nenhuma. E esse é o convite para hoje. Veja se nos seus relacionamentos, nos nossos relacionamentos, existe um pouco de 1 Coríntios 13. Eu creio que é maravilhoso nós nos relacionarmos com qualquer pessoa meditando nesse capítulo inteiro. E de fato, a fé e a esperança são virtudes, dons de Deus, de maneira bem simples, coisas maravilhosas que o cristão tem na sua vida. Mas o amor, o amor é extraordinário, é como se fosse assim. O amor carrega em si todas as virtudes, todas as fortalezas. O amor é corajoso, o amor é forte, é paciente, é humilde, é esperançoso, é cheio de fé, força, confiança. O amor é completo. No amor nós temos tudo. E de fato, o maior desses é o amor. Que venhamos meditar nesse capítulo maravilhoso de 1 Coríntios 13. E colocar numa espécie de balança nossos relacionamentos com todas as pessoas que conhecemos. Aí vamos descobrir quem é o errado na história. Eu ou o próximo. Porque é fácil sair por aí apontando o dedo para as outras pessoas, não é? Difícil é você colocar a sua vida diante de 1 Coríntios 13. E começar a fazer perguntas. Leia 1 Coríntios 13 e comece a perguntar. Será que eu tenho esse amor, eu vivo esse amor, eu amo assim as pessoas? Ou tudo em mim é falso? Será? Será? Será que tudo em mim é falso? Será? Será? Faça a pergunta. Leia. Cada versículo, medite neles. 1 Coríntios 13, vamos lá. Tenha coragem. Vamos lá. Ei. Cinco minutinhos do seu dia. Não vai matar, não vai arrancar pedaço. Vamos lá. Leia. 1 Coríntios 13, vamos. 1 Coríntios 13, leia. E pergunte. Será que as pessoas ao meu redor, as pessoas que eu conheço, eu as amo desta forma? E de fato, sem amor, nós não somos nada. Além de um metal ressoando e batendo. Já viu um prato batendo, um sino batendo, uma lata batendo? Pá, 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 pá. Imagina ouvir isso o resto da sua vida. Assim é conviver com alguém sem amor. Que Deus nos livre de ser esse tipo de pessoa. Que Deus nos livre de ser assim. Ó Jesus, nos encha do teu amor. Nos encha do teu amor. Tenha todos um ótimo dia. Tenha todos um ótimo dia. Já disse eu te amo pra alguém hoje? Um ótimo dia. Tchau.